Príncipe com orelhas de burro Pronto, assim ninguém as vai ver Querido Sim, o que queres querida? Eu nada, mas hoje é dia de cortares o cabelo O quê? A sério? Sim, as cabeleireiras já chegaram Bom dia, nossa majestade Não, não será necessário, por favor Faça um bom corte de cabelo ao príncipe, está bem? Um príncipe tem de cuidar da sua imagem, tem de estar impecável Faça um corte de cabelo que o favoreça, bom trabalho Sim Quero assentar-se, vossa majestade Estamos prontas Tire o seu barreto, Alteza, por favor Não, isso eu não faço Oh, como? Mas assim não podemos cortar o cabelo Não, não, não Já disse, não tiro Cortem assim mesmo Já lhes disse que não tiro Não tiro O que é que fizeram? O que aconteceu às suas orelhas, Alteza? Eu conto-lhes Esta manhã fui convocado por um deus para ir ao seu santuário Quando cheguei, estavam lá dois deusas que me pediram para dizer qual deles tocava melhor E o que é que aconteceu? Bem, o que eu disse foi isto Na minha opinião, a música da harpa é extraordinariamente bela Mas parece-me que a flauta é ainda mais harmoniosa E então, o deus da harpa Então, essas tuas orelhas são inúteis Já vais ver o que lhes vai acontecer Foi o que se passou Não poderão falar disto a ninguém, por favor Não podemos, porquê? Oh, porque estas orelhas são ridículas Isso não é verdade Não contem a ninguém Ouviram? Perceberam? Se o fizerem Se o fizerem Perderão a vida Não podemos contar Senão o rei manda-nos matar Olá, bons dias Tudo bem? Queres saber a última? As orelhas do príncipe? Não, o chiu! Oh, estão muito caladas hoje Têm alguma novidade? Temos Hoje de manhã aconteceu-nos uma coisa muito estranha Oh, sério? O que foi? Contem-me Esta manhã fomos cortar o cabelo ao príncipe e... Tchiu! O que é depois? Bem, a sua majestade estava muito bem disposto e... Com licença É horrível não poder contar nada a ninguém Nunca pensei que fosse tão difícil Mas não podemos dizer nada, ouviste, Kitty? Sim, eu sei Já está pronto, senhora Oh, mas penteado tão original Aposto que vai entrar na moda Tenho de falar, tenho de falar Se não contar a ninguém ainda fico doente Não, não podes dizer nada Sim, senhora Que belo penteado Vou fazer furor Olha que belo que estou Onde é que foram buscar esta ideia? Bem, eu... Querido Entra, por favor Mas que penteado é esse? Não é lindíssimo? É a última moda Não se vê outra coisa na cidade, não sabias? Mas é lindo, não é? Parecem orelhas de burro O que é que tens? Nada Não aguento, estou ficando doente A continuar assim ainda morrendo Antes de me matarem por ter falado Ora esta Conheces algum lugar onde eu possa gritar este segredo aos sete ventos? Um lugar onde ninguém vai Já sei Boa Aqui poderei contar o segredo em voz alta Espera um pouco Tem calma, não te preocupes Aqui só nos poderão ouvir as canas Mais ninguém Vou gritar este segredo agora mesmo Já não aguento mais Não aguento mais Nem eu A sério, Mimi? Tu também queres gritar? Nem me falas Um, dois, três O príncipe tem orelhas de burro Que alivio Pois é Então é por isso que eu uso o barrete Guardas Vão já prender as cabeleireiras Meninas Vocês quebraram a vossa promessa? Não, majestade Estão a dizer que não contaram a ninguém? Sim Hei de descobrir a verdade Guarda, descobriste quem espalhou este boato? Sim, descobri, majestade E quem foi? Ninguém, alteza Não foi ninguém Foram as canas do canavial As canas do canavial? Exato Foram as canas que espalharam a notícia aos sete ventos Se foram as canas Quer dizer que as cabeleireiras estão inocentes E agora que todos sabem a verdade Porquê que não tiras o barrete, meu querido? Hum Realmente Já não tenho que as esconder Pronto Que vos parece? Se acharem ridículo Podem rir à vontade Ninguém se vai rir de vós Pois não Mesmo com as orelhas do burro Continuas a ser quem és Obrigado A todos Aliás Olhai Altyazı M.K.